Afinal, quem realmente somos nós, homens, comparados a mais sublime das criaturas que Deus criou e nos presenteou? A mulher. Elas estão presentes em toda parte, como as flores que enfeitam os mais belos jardins, onde tocam com amor, enchem de encanto e magia. E mesmo diante da dor, faz nascer alegria. Enquanto nós pensamos, a mulher está sempre sonhando. É comparado a um lago e nós homens a um oceano. O homem pensa e a mulher sonha. Pensar é ter cérebro. Sonhar é ter uma fronte. É ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano e a mulher o lago. O oceano tem a pérola que embeleza. O lago tem a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa e a mulher o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. E a mulher, onde começa o céu. E assim como todo homem sonhou, este presente Deus também me confiou. E aquele que a ilha agradece todos os dias, faz transbordar o coração com o mais puro e sublime amor. O que a ilha agradece todos os dias, faz transbordar o coração com o mais puro e sublime amor. O que é um o mais puro e sublime amor. O que é um o mais puro e sublime amor. O que é um o mais puro e sublime amor. Legenda Adriana Zanotto